E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu sou o Pedro Gantli e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje, galera, eu já vou começar o vídeo de uma forma completamente diferente, porque olha o baúzinho que apareceu... Não! Indisponível não, velho. Não, eu preciso abrir, eu quero abrir. Ah, jogo, aí você tá me trollando, né, velho? Por favor, funciona. Indisponível, vou ter que abrir no celular. Família, seguinte, o vídeo de hoje, vou tá jogando mais um episódio de Dragon City. Vamos tá abrindo esse baúzinho. Será que o Dragon City voltou pra ideia de trazer aquelas recompensas muito tops? Porque começou com esse baú de 8 anos e depois veio um baúzinho heróico, se eu não me engano, e veio... Nossa, veio um monte de baú top. E esse baúzinho tem 2% de chance de vir um heróico. Muita chance de vir ou VIP mítico ou um titã, cara. A chance é muito alta. A chance de vir algo bom é de 21%. A chance é realmente muito alta. E eu já abri vários baúzinhos desse e eu nunca consegui nada. Então eu tenho fé que hoje vai dar certo. Eu vou abrir esse baúzinho no final do episódio, pode ser? Eu vou deixar pro final do episódio, senão vai dar mó trampo de editar agora. Eu vou deixar pro final e aí eu abro no final, a hora que tiver vídeo, tranquilo? Bom! Bom, galera. Seguinte, estou na busca das minhas abóboras. Eu estou com 8 de 12. Eu acredito que nesse episódio a gente vai conseguir mais algumas. Mas antes de tudo, vamos começar o episódiozinho de hoje. Vamos coletar ouro com tudo. E hoje tem live no canal, então não perde. Provavelmente vai ser lá pras 5 horas da tarde. Então, por favor, faça o favor de não perder. Muito obrigado. Seguinte, galera. Eu preciso avançar nesse eventinho. Tem algumas coisas aqui pra fazer. Aqui eu acho que eu já não consigo mais abóbora nesse evento. Porque tá muito longe. Tem um baú de abóbora aqui. Tem um baú de abóbora aqui. Tem um aqui, mano. Eu acho que eu tô longe ainda. Eu sinceramente não sei. Mas o bagulho é o seguinte. Vamos avançar nesse eventinho. Porque eu tô com 2.300. Cara, a próxima mão só tá aqui. Mais tranquilo. Eu acho que eu avanço. Se eu vou por cima, eu vou por baixo? Eu vou por baixo pelo fato de que ali tem um baúzinho de chave. Então, eu vou por baixo mesmo. Então, vamos lá, galera. Vamos começar avançando esse... Oh, vou pegar esse baúzinho lendário com certeza. Eu acho que vai vir comida provavelmente. Porque o último que eu abri veio o dragão bom. Veio comida. É, provavelmente ia ter vindo comida mesmo. Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos lá. Baú de esfera rara. Dragão diamante. Nada muito interessante. Baúzinho de chave. Vamos torcer pra só não vir uma. Tá bom. Veio duas. Nada mal. Nada mal. Na verdade, tudo mal, né, mano? Eu queria que viesse bastante. Mas tudo bem. Uma, duas já vale a pena. Beleza. E o dragão... Baú de esfera rara. Tranquilo. Vamos lá. Em busca da nona, mano. A gente vai conseguir o baúzinho de vampiro. E eu tô muito feliz. Será que eu consigo dois baúzinhos? Eu acho que nem tem como conseguir dois baúzinhos de vampiro. Vamos lá. Dragão desvairada. Beleza. Consegui mais um dragãozinho. Tranquilo. Vamos por baixo aqui. Eu vou aproveitar e pegar suas chaves também. E vou pegar aquele baúzinho de abóbora. Eu acho que se quiser vir épico, tudo bem, mano. Pode vir. Eu tenho quase... Tá praticamente garantido já o meu... O meu vampiro já tá praticamente garantido, mano. Eu praticamente vou ter dois vampiros. Eu só tô esperando a happy hour pra convocar mais um vampiro. Vai ser um sucesso. Beleza. Vamos lá. 36 mil. Tranquilo. Vamos. Tá abrindo mais um baúzinho de chave. Por favor. Só não vem dois. Veio um. Caraca. Eu pedi pra não vir dois e o jogo realmente me escutou. Não veio dois. Veio um. Caraca. Aí o jogo me trollou legal. Tudo bem. Não tem problema. Vamos lá. Baúzinho de bronze. Vamos tá abrindo. Tranquilo. 36 mil. Nada muito interessante. Mais um baúzinho de bronze. E agora chegou o grande momento tão esperado. Vamos lá. Abróbora ou dragãozinho vampiro bom. Vai. Abróbora. 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 Vamos tá abrindo. Eu fechei o olho. Abróbora. Por favor. Abróbora. Não. Que isso, cara. Ah, mano. Aí você me trollou, parça. Eu não tô botando fé. Ah, eu ganhei um épico. Não acredito, cara. Que azar. Azar. Será que hoje a gente não tá com sorte, mano? Ah, velho. Que bad, mano. 8 de 12. Ainda continuamos na meta ali do 8 de 12. Tudo bem. Não tem problema. Eu vou tentar avançar nesse ambiente. Eu vou tentar pegar uma recompensa melhor. Ah, não acredito, cara. Muito triste. Aqui a gente conseguiu o baú 6. Aliança. Vocês são incríveis, mano. Conseguimos o baú 6. Beleza. A gente vai tá conseguindo 450 do Stegoshock. 3 é... Mano. Oh, a aliança tá representando, mano. A aliança tá representando. Quem não ajudar vai ser expulso. É exatamente o que eu vou fazer agora. Então, se você quer entrar na minha aliança, é só você virar um membro. Cara, quem que ajudou aqui, mano? Quem que salvou? Pedrão, mano. Grande Pedrão. Grande Vinícius Castro, mano. Oh, eu não... Nossa, velho. Eu vou ter que me auto-expulsar, mano. Pedro Gantley será expulso, mano. Desculpa, galera. Eu vou ter que expulsar esses caras do mesmo jeito, porque eu tenho que fazer uma aliança boa. Eu sei que eu não ajudei, cara. Eu sei, mas eu vou ter que expulsar esse povinho aqui, que também não ajudou, tá? Eu sei que eu não ajudei, mas eu sou o líder da aliança. Infelizmente, não tem como eu me auto-expulsar. Então, eu vou ter que tá deixando. Bom, eu acho que eu vou deixar por isso. O Davi, eu vou deixar o Davi, por mais que eu expulsar o Davi. Mas eu vou deixar ele. E beleza, temos duas vagas na aliança. Se você quer entrar, tá pegando o baú seis direto, mano. Graças ao Pedrão, ao Vinícius Castro, mano. Esses caras tão representando demais. Um salve pra vocês, mano. De verdade. Se você quer entrar, é só você virar um membro. Tranquilo? Seguente, galera. Seguente. Aqui, a gente não tem ninguém convocando. Eu ia convocar o Espadachim, o Stegoshock. Só que eu não vou convocar ele. Por causa que eu vou... Vai chegar a Happy Hour em breve, provavelmente. Então, acho que não compensa. Aqui, temos o Grande Vênus convocando. Falta três dias e sete horas ainda, mano. Meu Deus, falta muito tempo. O Scarabelle vai dar pra botar duas estrelas nele também. Tranquilo. E o Centro Comercial. A gente tá em busca do Vampiro, mano. Ninguém da aliança tá trocando Vampiro comigo. E vamos lá, mano. Eu nem lembro que votação que deu aqui, mano. Agora, eu fiquei até curioso pra ver, mano. Eu fiquei curioso pra ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar no YouTube. Eu vou entrar aqui em canais. Calma aí. Calma aí. Eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso, velho. Vamos aqui em seu canal. Tranquilo. Beleza? Vamos em comunidade. E eu tô curioso pra saber qual dragão que venceu. Opa! Vocês decidiram o Super Nobre. Agora decidam o meu próximo heróico. E o dragão Carnificer ganhou com 83% dos votos. Meu querido, o povo estompou o Eterno e o Positivo, mano. O Eterno ficou com 8%, o Positivo com 9%, o Carnificer ficou com 83%. Então, o voto de vocês é certo. E vamos lá, mano. Vai ser esse mesmo, então, que eu vou convocar. Tranquilo, mano. Vamos lá. Eu tenho um implacável aqui. Eu vou trocar esses dois. Tranquilo. O Carnificer vai vir pro meu time. Porque vocês falaram e eu ouço vocês. Tranquilo, mano. Aqui temos o Guardião Nobre. Custa 3 horas, mano. Mas eu vou deixar de lado. É meu 17º heróico. Mas eu não vou estar convocando ele agora. Porque olha que interessante. Dragão Atlântida. Dragão Vick. Dragão Tentáculo. Dragão Celestial do Vento. E Dragão Guardião Nobre. São 4 lendários. E um heróico. Mano, tá sensacional essa incubadora. Isso vai sair no vídeo de amanhã. Tranquilo. Vai sair no vídeo de amanhã. Vamos lá, galera. Vamos tentar procriar um Dragão Apocalipse. Fé no pai que a sorte vem e vai. E não veio. Infelizmente, o jogo não veio com a sorte. Bom, galera. Seguinte, mano. Antes de estar abrindo esse baúzinho. Tem 9 minutos de vídeo ainda. E faz muito tempo que eu não jogo o evento. A arena. Faz muito tempo que eu não jogo a arena. Então, vamos lá, mano. Vamos jogar. Não, não clica pra cancelar, não, mano. Não clica pra cancelar, não. Calma aí. Calma aí, jogo. Não cancela. Meu jogo travou. Sei lá o que aconteceu. Não entendi nem eu. Nem é de o que aconteceu. Mas vamos lá. Vamos de batalha que o seu oponente eu acho que a gente leva. Tem um T de unit. Mas eu acho que a gente... É um T de unit 50, né, mano? Ô, a gente tem que resolver isso daqui, mano. Se a gente não resolver esse T de unit 50, mano. A gente tem que crer contra um T de unit, mano. Obrigado, obrigado, jogo. Beleza. Arbusto rolante na cara dele. Tranquilo. Ele se curou, mas não adianta muito. Arbusto rolante. 40 mil de dano. Tranquilo. Ele não vai ter crítico. A gente tem crítico? Temos crítico. Beleza. Embate primitivo. 46 mil de dano. Opa, mano. Tá dando bastante dano até, mano. Legal, legal, legal. E o Cometa Nobre. Infelizmente, a gente... Perdemos a batalha. Foi um sucesso as batalhas de arena nesse vídeo. Olha só que legal, cara. Foi um sucesso, mano. Meu Deus, cara. Foi um horrível. Tremendo. Péssimo. Tudo bem. Não tem problema. A gente tá com 11k. Isso que importa. A quantidade de chaves que eu tô... Deixa eu checar. Eu tô com 28 ainda. Nossa, tô muito atrasada, mano. E seguinte. Ah, agora. Eu só vou testar de última chance. Mas acho que não vai dar certo. Vamos lá. Por favor. Por favor. Vamos. Vamos. Tudo bem. Tá indisponível. O que eu vou fazer? Você tá zoando que parou de gravar, mano. Ah, não, velho. Eu não tinha gravado no celular. Você tá falando sério. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver, mano. Calma aí. Não, não. Tranquilo. Foi na hora que eu peguei no bagulho. Tá bom, tá bom. Eu pensei que tinha parado de gravar. Mas parou de gravar antes. Bom. Seguinte, galera. Seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu sei que vocês estão me ouvindo. Eu sei que eu tô sem a webcam. Porém, eu vou ter que abrir no celular. E eu vou narrar a minha reação pra vocês, mano. Eu vou narrar a minha reação pra vocês. Fé no pai. Que a sorte vem e vai. Vou abrir o Dragon Cityzinho aqui no celular agora. Eu vou assistir uma propaganda. E eu vou ver o que vem de interessante, beleza? Bom, vamos lá, galera. Me desejem sorte. Aqui, mano. Eu nem fiquei triste que veio o épico. Tô bem tranquilo, pra ser bem sincero. Eu fiquei assim, um pouco decepcionado que veio o épico. Mas não tem problema, mano. Mano, falta seis dias pra acabar ainda. Será que eu consigo vinte e quatro babróboras, mano? Será que eu consigo vinte e quatro, velho? É a maior pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês. Será, mano? Eu não sei. Bom, tô abrindo o joguinho aqui no celular, tranquilo. Vamos lá, beleza? Clica, 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 tranquilo. Agora eu vou estar assistindo a propaganda do baúzinho de oito, mano. Vamos lá, mano. Eu preciso de sorte. Caraca, tá dando indisponível de novo, cara. Por que que tá... Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Preciso tirar uma print, mano. Esse baúzinho. Não tem como tirar uma print, mano. Caraca, não tem como tirar uma print. Aqui, ó. Só vem comida a partir daqui. Que bad, mano. Só vem comida. Tranquilo. Bom, vamos lá, mano. Fé no pai. Que a sorte vem. Vai, deixa eu clicar aqui. Deixa eu tirar uma print dessas recompensas. Eu juro pra vocês. Eu tô tentando... Aí, foi. Foi. Tô assistindo a propaganda do Coimaster, ó. Ó. Você atacou a minha vila no Coimaster? Beleza. Vamos lá, família. Vamos lá. Tranquilo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Tranquilo. Assisti a propaganda do Coimaster. O Coimaster está exatamente na minha frente. O baúzinho 8. Mano, fé no pai que a gente consegue um heróico. 2% de chance. Fé no pai que a sorte vem. Vai. Cliquei pra pegar. São três toques pra abrir, né? Vamos lá, família. Primeiro toque foi. O segundo toque foi. E agora é o terceiro. É o último toque. Let's go, man. From Brazil. Let's go, man. From Brazil. 1, 2, 3. Ai, por favor, não vem comida. Por favor, não vem comida. Por favor, não vem comida. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema, não tem problema. Bom, galera. Esse foi o vídeo, então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei. É muito importante pra eu saber que vocês querem mais vídeos como esse. Infelizmente, veio comida. Tudo bem, mano. Não tem problema. Eu acredito que amanhã vai ter mais. E amanhã vai dar pra abrir mais um. Beleza? Bom, galera. É esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje tem live no canal. Não perca. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Numa próxima live. Muito obrigado. Valeu. Falou. E bye. Bye.